Saudações pessoal, aqui é o professor Glauber, eu irei tentar demonstrar neste vídeo rapidamente como você pode fazer uma boa gravação utilizando o Aldest, fazendo uma otimização da relação sinal-ruído, com o posicionamento do microfone e com a reculagem do nível de gravação. Além disso, você vai aprender como eliminar o ruído de fundo da gravação, aplicar uma equalização para retirar os graves desnecessários à gravação, aplicar uma compressão da margem dinâmica para melhorar a inteligibilidade do seu texto, aprenderá ainda a normalizar o áudio, ou seja, deixá-lo com o volume mais alto possível sem alterá-lo, a salvar o seu projeto no Aldest e também a exportar o projeto como MP3. Vamos lá? Dispositivos de captação de som. Aqui nós vemos uma webcam e ela já vem com o microfone embutido. Um cuidado adicional que você tem que ter com a webcam é que geralmente ela fica longe da fonte sonora. Por exemplo, você coloca ela mais longe da boca quando você está falando. Então o ruído do ambiente pode ficar mais alto em relação à sua voz. Então se você for usar uma webcam como microfone, coloque ela perto da sua boca. Para isso você pode usar algum suporte ou passar a fita crepe em algum objeto para prender a webcam mais próximo da sua boca. Lembre-se que você deve priorizar a qualidade do seu áudio e não a estética da arrumação do seu ambiente de trabalho. A não ser que você vá gravar vídeo, né? Aqui nós vemos o microfone. Está ligado a uma placa de som. A vantagem desse microfone é que ele tem uma suspensão elástica aqui, que evita ruídos de vibração do local e também porque fica bem próximo da fonte sonora, que é a boca. Inclusive, aqui eu coloquei uma espuma para evitar aquele ruído do púfio. O ruído do vento das sílabas, principalmente do pê, pê, pê. Então eu pus essa espuma aqui no microfone para evitar esse ruído e eu poder chegar mais próximo do microfone. Senão teria que ficar mais distante do microfone para evitar os púfios. Tem para vender essas espumas aqui profissionalmente, mas essa daqui é um rolinho de pintura que eu desmontei. Outra possibilidade, o microfone de lapela. Quando você está gravando o vídeo, o microfone de lapela fica mais ou menos distante da boca. Então, se você for gravar apenas áudio, uma solução seria você colocar o microfone preso em algum local, não segurando na mão para evitar o ruído mecânico da mão. Então teria que pendurar em algum suporte, algum pedestal. Ou prender com fita crepe em algum local. Uma coisa importante, ó. É desaconselhável você usar qualquer microfone encostado em alguma superfície, porque ele causa um cancelamento de algumas ondas entre o que vem direto e que é refletido pela superfície. Então, o ideal é deixar com alguns centímetros de distância, pelo menos, da superfície. Então, você teria que colocar algum objeto para segurar esse microfone aqui. Por exemplo, eu vou pôr esse microfone sobre essa fonte de alimentação, só para não ficar encostado na mesa. Outra possibilidade é você utilizar algum pano, pode ser uma toalha, uma cortina, qualquer pano. E aí você coloca o microfone virado para cima, né, na toalha, pontado para cima. Também é uma possibilidade de usar de forma mais caseira o microfone. Lembrando que você deve falar próximo daqui, ou seja, isso aqui devia estar próximo à sua boca. Então, teria que ficar em cima de algum livro, em cima de alguma coisa para ficar próximo à sua boca. Gravando no Aldest. Para você gravar no Aldest, é bastante simples. Então, você abre o Aldest. Atende-se, pois, dependendo da configuração do seu computador, alguns nomes vão variar um pouco. Então, nesse campo aqui, nós vemos o dispositivo de áudio. Normalmente, você não mexe nisso daqui, você deixa como está. Mas você pode experimentar mudar os dispositivos de áudio, para ficar conforme você deseja. Mas eu aconselho aos iniciantes a não mexerem nessa configuração. Bem, aqui nesse segundo campo, nós temos a seleção do dispositivo de gravação. Ou seja, qual microfone você vai usar. No caso, esse aqui é o meu microfone de lapela. Esse outro aqui é o meu microfone da webcam. Esse daqui é o meu microfone principal, que eu liguei na placa de som. Como eu faço para testar qual é qual? Eu dou uma pequena batida no microfone. Então, por exemplo, selecionei aqui esse microfone. Aí, eu venho aqui nesse local. Clique para monitoramento. Clico aqui. Aí, eu bato no microfone suavemente. Ó, eu estou batendo no microfone de lapela. Então, é ele que é esse daqui, microfone 2. Se eu quiser saber qual é o outro microfone, vamos por esse aqui. Esse aqui, eu disse que era da webcam. Ó, eu clico de novo em iniciar monitoramento. Aí, eu bato no microfone principal, ó. Não aconteceu nada. Bato no de lapela. Não aconteceu nada. Bato no microfone da webcam. Tá aparecendo. Então, é o webcam. Eu tenho que fazer essa conferência batendo, porque às vezes falando, não dá para saber. Tá? Bem, eu vou colocar aqui no meu microfone principal, que está na minha placa de som. E vou testar. Ó, estou batendo nele, está funcionando. Bati no webcam. Não está acontecendo nada. No de lapela. Não está acontecendo nada, né? Então, tá. Esse é o meu microfone da placa de som. Bem, agora, eu vou selecionar o tipo de entrada. Aqui está escrito E de esquerda, e aqui está escrito D de direito. Quer dizer que só está entrando só no canal esquerdo dessa gravação estéreo. Se eu for gravar um microfone apenas, eu tenho que usar uma gravação mono. 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 Então, no esquerdo, ou no direito, tanto faz, ele iria entrar em um canal só. Vamos ver como fica a gravação mono. Para gravar, basta eu apertar R. Ou clicar nesse botão vermelho de gravar. Então, eu vou apertar R. Está gravando. Oi. Estou falando. Quando eu for gravar, o principal é eu ficar bastante próximo do microfone. Só que não a ponto de fazer puff, por exemplo. Vamos ver se faz puff. Puxa vida, eu tenho que pensar melhor no que eu estou fazendo. Para eu... Aí, eu dou um pause. Volto aqui, ó. E eu dou um play para ver se ficou com puff. Para todas as possibilidades. Puxa vida, eu tenho que pensar melhor no que eu estou fazendo. Para todas as... Bem, já vimos que fez, mesmo com aquela minha espuma que eu tinha colocado, que ele fez um pouco de puff. Então, qual seria a solução? Eu falar um pouco mais distante do microfone. Ou em 5 centímetros mais distante. Mas a principal coisa que eu devo fazer ao gravar, é observar o nível da gravação. Clicando sempre em monitoramento. No sistema digital, o máximo é zero. E os números são sempre negativos. Ou seja, o meu sinal máximo, o meu áudio máximo, o volume máximo vai ser zero. Quando eu for fazer uma gravação, eu tenho que regular o meu volume de gravação aqui, ó. Nesse local, o volume de gravação. Eu vou variando esse volume de gravação. Variando esse volume de gravação até que fique próximo de zero. Mas não pode encostar no zero. Senão, vai distorcer o som. Eu vou dar um exemplo com o microfone da webcam. Ó. Ah. Ó, está aqui estourando. Está vendo? Está até marcando aqui. Isso aqui chama clip. Quando fica vermelho aqui, ó. Clip. Está clipando. Ou seja, está distorcendo a onda. Então, o que eu tenho que fazer? Abaixar o volume. Até que ele pare de clipar. Alô, alô, alô. Eu tenho que clicar aqui, ó. Para o vermelho sumir de novo. Para zerar o vermelho. Aí, eu falo. Alô, alô. Está bem próximo de zero, mas não clipou. Alô. Então, por garantia, é melhor abaixar um pouquinho mais, né? Alô, alô, alô. Alô, som. Vou aumentar um pouco mais. Alô, quando for gravar, eu tenho que gravar testando o volume máximo que eu for fazer. Então, por exemplo, eu já tenho que estar na distância correta do microfone e ir falando no volume mais alto do que eu vou falar. Por exemplo, todos vocês são importantes. Ó, vou aumentar mais. Todos vocês são importantes. Então, agora está adequado. Se eu gravasse o som muito baixo, o que aconteceria? Eu ia gravar muito baixo e o ruído de fundo ia ficar muito próximo. Ó, tem o ruído de fundo. Ó, está aparecendo o ruído de fundo. O ruído de fundo ia ficar muito próximo do sinal. Então, depois que eu fosse aumentar o volume, ia ficar um ruído de fundo muito forte. O ruído da placa muito forte. Tudo de péssima qualidade. Então, eu tenho que gravar o mais alto possível, mas sem chegar no zero. Então, vamos gravar. Eu vou gravar um sinal um pouco baixo para poder nós testarmos a redução de ruído. Tá? Então, estou gravando aqui não com a qualidade ideal. Vamos ver o que vai acontecer. Com a qualidade ideal. Vamos voltar para o começo. Eu clico em Home. Aí, eu dou um Play na barra de espaço. Eu vou gravar um sinal um pouco baixo. Redução de ruídos. Bem, agora que eu gravei o áudio, eu vou aplicar um processamento. O primeiro processamento que eu aplico é a redução de ruído. Então, você seleciona um trecho. Que aparentemente esteja silêncio. Você dá um Play para conferir se é um bom silêncio. Esse ruído de fundo será o ruído que será eliminado. Então, por isso que eu devo selecionar um trecho silencioso. Que tem apenas o ruído do ambiente. Depois, eu venho em Efeitos. Aqui no meu está organizado por fabricante os efeitos. Mas, pode ser que no seu esteja todos os efeitos juntos aqui. Não importa. Você deve procurar o efeito chamado redução de ruído. Depois, você clica em obter perfil de áudio. Agora, como está selecionado um trechinho do ruído, você aperta Play. Pronto, ele já obteve o perfil de áudio. Lembre-se de selecionar um trecho curto. Sim, de meio segundo. Um segundo no máximo. Então, agora você seleciona todo o trecho dando um clique duplo. Vai em Efeitos novamente. Procura lá Redução de Ruído. E aplica em OK. Aqui você pode indicar quanto você deseja reduzir. Aqui está reduzindo 33 decibéis. Você pode deixar assim mesmo ou reduzir mais. Vamos deixar em 33 mesmo. OK. Pronto. Aparentemente, não mudou nada. Mas, aqui, esse ruído de fundo, ele foi diminuído em 33 decibéis. Não está nem aparecendo nada aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Com a qualidade ideal. Então, diminuiu bastante o ruído. Editando. Bem, agora que você reduziu o ruído, o próximo passo é você fazer a edição conforme você deseja. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu quero apagar esse trecho inicial por ser indesejado. Vamos supor. Basta você selecionar o trecho e apertar Delete. Se eu quero apagar esse trecho daqui. Vamos dizer que eu queira apagar essa frase. Para poder, nós testarmos a redução de ruído. Eu tenho que ouvir onde ela está direitinho. Seleciono a frase. Se eu desejar não deletar, mas silenciar um trecho, eu seleciono o trecho. Venho em Editar. Venho em Remover Especial. E Silenciar Áudio, ou Ctrl L. Pronto. Agora, ficou silencioso o trecho. Ou seja, eu tirei o som, mas não apaguei o tempo dele, né? Então, esse aqui continuou no mesmo local, por exemplo. Em 4 segundos. Equalização. Outro processamento importante que eu posso aplicar é a equalização. Geralmente, quando você grava uma fala, o que você deve fazer é usar um processo de equalização para tirar algumas frequências que você não está utilizando, como algumas frequências graves. Então, você vem em Efeitos. Procura Equalizador Gráfico. Bem, vou zerar ele aqui. Clicando em Nivelar. E agora, eu vou abaixar as frequências muito graves, que são abaixo do que a minha fala é. Então, por exemplo. Eu vou cortar aqui as frequências abaixo de 60 Hz, por exemplo. 63 Hz. E só. Com isso, já vai eliminar algum ruído mecânico que ocorreu aqui no microfone, ou algum carro que passou, vai diminuir um pouco o ruído do carro. Pronto. Compressão da margem dinâmica. O outro processamento é a compressão da margem dinâmica. Ou seja, a gente vai fazer com que esses picos fiquem mais baixos. E os trechos que estão mais baixos do volume vão ficar mais próximos a esses mais altos. Ou seja, vai melhorar a inteligibilidade da fala. Então, como eu faço? Eu seleciono tudo. Ctrl A. Venho em Efeitos. Aí eu procuro o efeito compressor. Para entender melhor o compressor, vamos tirar essa seleção aqui, ó. Compensação do ganho. Vamos tirar essa opção. Porque assim a gente vai ver apenas o processo de compressão funcionando. Aqui a gente conseguiu ver claramente que ele diminuiu o volume mais alto. Então, teoricamente, melhorou a inteligibilidade. Normalização. Bem, depois que você terminou esse processo de compressão, o último processo que você pode fazer é a normalização. O que a normalização fará? Ela vai aumentar o volume uniformemente. Para o máximo possível desse áudio. Então, ó. Ctrl A. Venho em Efeitos. Aí eu procuro aqui. Normalizar. Aí eu coloco em 0 decibéis. Ou seja, ele vai normalizar em 0 decibéis. Deixar no máximo. Já que o máximo é o 0, né? Aí eu clico OK. Pronto. Ficou no máximo. Então, já realizei todos os processos básicos da minha gravação de áudio. Eu gravei com a melhor qualidade possível. Sempre usando o monitor. Depois, eu apliquei a redução de ruído. Selecionando um trecho de silêncio. Depois, aplicando em tudo a remoção de ruído. Depois, eu apliquei uma equalização para tirar os graves. Que eu abaixo do limite que eu falo. Que seria 60 hertz, mais ou menos. Eu apliquei a compressão da margem dinâmica. Para a minha voz ficar mais inteligível. E depois, eu apliquei a normalização para deixar o áudio no volume máximo. Por fim, basta eu salvar meu arquivo. Salvar projeto. Lembrando que a gente tem dois tipos de arquivo. O arquivo do projeto. Que é o arquivo com essas organizações aqui. O arquivo do projeto não é um arquivo de áudio. O arquivo de projeto é apenas um arquivo que a Odeste utiliza para organizar as informações. Esse áudio aqui está gravado em algum local. Por exemplo, aqui nesta pasta Teste Data, é onde ele gravou o áudio. Onde está salvo o áudio mesmo. Então, se eu mandar para alguém esse arquivo teste.aup, a pessoa não vai ouvir nada. Não vai ter nada. É só um arquivo microscópico. Apenas com o nome teste. E com as informações gerais aqui desse projeto. Exportar áudio. Se eu quiser realmente mandar para alguém esse áudio, eu tenho que vir em arquivo e exportar. Aí eu escolho o formato. O formato MP3 é um formato indicado para distribuição na internet. O formato WAV é um formato com mais qualidade. Que é indicado para você continuar o seu projeto. Lembrando que o formato WAV é mais ou menos 10 vezes maior do que o formato MP3. O tamanho do arquivo, né? O formato MP3 já é compactado ou comprimido. Só que não vai confundir essa compressão do MP3 com o que a gente fez lá na compressão da margem dinâmica. Não tem nada a ver, né? Então vamos lá. Exportar como MP3 porque eu vou mandar para alguém na internet. Então basta eu clicar em salvar. Eu posso colocar algum metadado que eu quiser aqui no arquivo. Ou simplesmente clicar em OK. Pronto. Vou exportar do meu arquivo MP3. Então é isso pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. E até mais. Departamento de Artes e Comunicação UFSCar UFSCar UFSCar